Então, para qualquer vista, eu tenho como configurar o esmaecimento do que está mais longe da câmera. Isso aqui é importante, eu posso utilizar para perspectivas também, mas para a fachada principalmente é uma configuração importante. Posso utilizar o Linework para dar essa profundidade, mas eu tenho uma maneira de estipular isso. Então, se eu vier aqui aqui embaixo e no Graphic Display Option, também na vista eu vou encontrar isso aqui, em algum lugar, mas eu vou encontrar. Graphics Display Option. Aqui eu poderia também clicar, mesma coisa de eu vier aqui embaixo e selecionar Graphics Display Option. Ele me mostra algumas configurações. Geral. Uma outra maneira de mostrar esses botões que estão aqui embaixo. Então, se eu quero que ele esteja sombreado, se eu vou mostrar arestas, se ele vai utilizar anti-aliasing nessas arestas, se tem transparência, a silhueta do elemento, se ele vai tentar fazer ela. Posso botar sombras e tirar sombras. Posso fazer Sketch Lines, então fazer a simulação de desenho à mão, deixar a linha trêmula. Então, eu posso fazer desenhos artísticos com essa configuração dos gráficos. Mas o que eu queria mostrar para a fachada é essa linha aqui, Depth Queuing. Então, é literalmente profundidade da vista. Isso aqui tem que estar habilitado e aí eu vou configurar a faixa da onde começa o Depth Queuing e da onde termina o Depth Queuing. Então, se eu aumentar isso aqui, ele começa imediatamente na frente da câmera e eu posso ir afastando e do fim da câmera. E aí eu estou mexendo aqui e ele não vai fazer nada na minha vista e eu vou ficar frustrado que ele não está mostrando. Então, antes de eu fazer isso, eu preciso definir o fim da vista. O início da vista onde está a minha câmera, então lá, por exemplo, dessa fachada aqui, vai ser lá no térreo. Eu tenho aqui, fachada leste, essa linha aqui é o começo daquela vista. Então, essa aqui é o começo, o zero, a parte frontal daquela vista que eu estou tendo. Mas e o fim? O fim dela eu não defini. Então, eu tenho que vir aqui e achar esse aqui em Extents, Far Clipping, No Clip, está vendo? Então, essa vista está infinita. Ela está começando naquela linha e ela vai mostrar tudo que tiver disponível. E eu vou clicar aqui e eu vou definir Clip Without Line. Então, eu sou obrigado para dar esse Depth Queuing, a definir o fim da minha vista, porque a partir do fim eu vou começar a puxar a parte que vai ser cinza. Então, eu vou botar Clip Without Line e dar OK. E aí ele adicionou uma nova linha aqui, Far Clip Offset. Estão vendo que ele já mudou aqui? Então, agora começou a funcionar aquele esmaecimento, está vendo? Eu posso afastar a minha vista, botar, por exemplo, 3 mil aqui, 3 mil centímetros no meu caso, e ele mudou um pouquinho. E agora, quando eu abrir o Graphic Display Options, eu vou conseguir configurar isso aí. Então, está em 80, se eu mudar para 90, digamos 90% da vista, ele já apareceu mais dessa área aqui, está vendo? Esse 30 também, se eu perceber que ele está afastando muito aqui na frente, eu posso diminuir isso aqui para 20, 10, acabei clicando Enter, ou eu posso mexer no slider diretamente aqui. Então, eu posso afastar ali, 96, ele vai estar quase no fim daqueles 3 mil. E esse Fade Limit, quanto maior o número aqui, mais forte ele deve ficar. Aliás, é exatamente, mais forte ele vai ficar. Então, se eu botar valores mais altos, esse esmaecimento vai ser mais fraco, ou seja, a diferença entre o primeiro plano e o último plano vai ser menor. O último plano vai ser mais forte, vai diminuir o quanto ele desaparece. Mas assim eu consigo controlar a maneira como ele é mostrado. Então, posso reduzir isso aqui, ele vai ficar mais fraco, porque ele agora está 88, está bem forte. Deixa eu reduzir isso aqui para 6, ou mais fraco. Então, através dessa configuração, eu consigo configurar diferentes planos. Assim já ficou um pouquinho mais parecido do que... Eu consigo ter essa sensação de profundidade da vista. Isso aí é importante para a fachada, tá gente? Para dizer o que está em primeiro plano e o que está em segundo e em último plano. Então, com esses dois sliders eu consigo fazer isso. Podemos testar em uma outra vista aqui. Deixa eu ver qual que seria mais... Mas essa aqui é interessante, que a gente tem isso aqui bem forte no primeiro plano, né? Esse volume. E temos vários elementos em profundidade. Então, vamos lá. Vou primeiro configurar o clipping ali. Tirar o no clip e botar clip without line. Agora ele tem um limite final da vista. Deixar ali a... Só para ter um número redondo. Só para satisfazer o toque. E aí vamos configurar, então, o esmaicimento da vista. Aqui ele estava desligado. Então, ele não está usando o depth queuing. Ele está fazendo tudo no mesmo plano. E uma vez que eu habilito isso, eu posso configurar. Reduzir ponto final. Acho que não é o que ele está pensando. Ponto inicial. Aí, ó. O que eu dei apply, ele deixou isso aqui mais clarinho, né? Ele está trazendo, então, o ponto final. Ele só vai pegar de 15% até 57% do final da vista. Está pegando aquele range de 100% de onde eu defini o meu começo e o meu fim. E conforme eu começo a trazer aquele far mais perto, ele está trazendo, né? Aumentando aquele valor, ele está trazendo mais para o meio da minha vista. Se eu botar isso aqui, o hidden line, ao invés de colocar colorido, ela ficou com cinzinha claro. E aí eu posso configurar isso para ele estar... Ah, mas eu achei que está muito claro esse cinza. Eu posso aumentar esse valor aqui, ó. E ele deixou mais forte. Ok?